Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Excel, como nomear fórmulas no Excel, que é assunto legal. Pouco utilizado pela maioria dos usuários, mas é um recurso interessante em algumas situações. Conforme você vai pegando experiência, você vai saber o momento certo de utilizar esse tipo de recurso. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer os cursos online, planilhas, downloads, modelos que a gente oferece grátis e bora para a tela. Como assim nomear fórmulas no Excel? Se você pode nomear uma célula, um grupo de células, pode nomear constantes, você pode nomear fórmulas também. Isso é bem interessante, porque às vezes facilita muito o trabalho, você não precisa digitar a fórmula novamente se você tiver essa fórmula nomeada no Excel. Eu tenho um modelo aqui legal que vai nos ajudar a entender essa possibilidade. Nós temos as vendas aqui de 2021, eu quero fazer a estimativa de vendas para 2022. Tenho aqui a estimativa para 2022. Qual vai ser a regra aqui? Eu tenho que criar uma fórmula aqui embaixo e essa fórmula tem que fazer o seguinte cálculo. Pego as vendas do mês, considero a maior venda do mês de referência, mais 10%. Essa vai ser a previsão do mês do próximo ano, entendeu a regra? Pego a maior venda, mais 10% e aplico lá na estimativa 2022. Então eu tenho que criar uma fórmula aqui embaixo. Como que eu vou fazer isso? Igual, maior, vou utilizar a função maior. A função maior é muito interessante e ainda oferece o K, que é o Késimo. O que é o Késimo? Você vai selecionar uma matriz e não necessariamente você precisa escolher o primeiro maior valor. Você pode escolher o segundo, terceiro, quarto maior valor para este exemplo. Como se trata de um modelo de vendas, eu quero o primeiro maior valor. Então a função pede aqui, ó, matriz e o Késimo, tá vendo? A minha matriz, obviamente, são todas as vendas de janeiro, ponto e vírgula 1. Por que 1? Eu quero a maior venda deste range, dessa matriz. Eu vou dar o Enter só para ver que está funcionando bem. R$165.000, pegou a maior venda, R$165.000. Acontece que a minha regra precisa colocar mais 10% sobre isso. Como que eu faço essa fórmula? Venho aqui na barra de fórmula, seleciono novamente essa primeira fase aqui, ó, maior. Vou adicionar o sinal mais, colo novamente, né, eu pego esse maior valor, vezes 10%. É assim que a gente vai fazer essa conta. Então escolha o maior valor, mais o maior valor, vezes 10. Uma continha matemática simples, vou tirar aqui o range. E agora a gente pode ver o resultado. R$165.000, mais 10%, virou R$182.372,10. Então o cálculo tá funcionando. Vou aplicar esse cálculo para todos os meses, e eu tenho a fórmula pronta. A previsão para cada mês de vendas de 2022, para respeitar a sazonalidade. Agora, é claro que eu poderia simplesmente pegar esse valor, replicar para todo o meu modelo. Mas no dia a dia não é assim. Existem situações que nos desafiam. Eu coloquei aqui um modelo simples, mas em algumas situações você pode ter que nomear a fórmula. É o que eu vou fazer agora. Quando eu seleciono a célula, eu posso observar aqui a fórmula. E vamos supor que eu não queira ficar fazendo essa fórmula toda hora, ou eu queira nomear essa fórmula, para facilitar o meu trabalho. Em algum momento eu quero chamar essa fórmula sem ter que ficar criando de novo. Então o que você vai fazer? Seleciona a célula, fórmulas, definir nome. Eu poderia fazer pelo gerenciador de nomes também. Vem no gerenciador, novo nome. Mas o definir nome é mais fácil. É um atalho para você fazer a mesma coisa. Definir nome. E eu quero nomear como meta Jan. Dou o Enter, eu tenho a meta de janeiro. No mês de fevereiro, mesma coisa. Seleciono a meta, venho em definir nome. Então eu tenho a meta de fevereiro. Vou fazer mais um. Vem em março, definir nome, mar. Meta de março. Ok. O que acontece agora? Eu tenho a meta nomeada para cada mês. Então eu posso utilizar essa referência, essa meta nomeada aqui no cálculo que eu quero fazer acima. Então eu vou fazer igual, começo a digitar meta, e olha o que eu tenho aqui, a meta de janeiro, meta de fevereiro, meta de março. Escolha de janeiro, tab, Enter. Eu tenho aqui a meta. Olha que interessante, eu posso trazer para todas as outras células. Já que a meta de janeiro é 182 mil. Mesma coisa aqui para o lado, poderia buscar direto. Posso colar aqui também, dou F2 e vou escrever fevereiro, por exemplo. Posso também colar essa referência para o lado, F2, em vez de janeiro eu vou colocar fevereiro, dou tab, Enter. E olha o que eu tenho, a meta de fevereiro. Eu também tenho a meta de março gravada. Então eu posso fazer a mesma coisa, colo aqui para o lado, F2, volto um pouquinho, março, tab, Enter. Olha lá, meta de março automaticamente, considerando a minha meta oficial que nós criamos aqui embaixo. Esse exemplo não parece ser tão prático criar isso, mas é um modelo simples para você entender e, claro, aplicar em outras situações mais complexas. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Vai até o nosso site para conhecer os cursos online, planilhas, downloads, modelos e suporte que a gente oferece grátis. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Abraço, sucesso e até o próximo vídeo.